Novena de Santa Maria, Mãe de Deus Teotocos Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Virgem gloriosa e bendita. Amém! Oremos! Deus, que enviastes do céu o vosso Filho, palavra da salvação e pão da vida, ao seio da Santíssima Virgem, Concedei que a seu exemplo recebamos a Cristo, conservando no coração as suas palavras e celebrando na fé os seus mistérios da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém! Terceiro dia São Cirilo e um grande número de bispos acreditavam que Maria deveria ser chamada Teotocos, portadora de Deus. Termo também traduzido como Mãe de Deus. Essa terminologia enfatiza que Jesus é uma pessoa de duas naturezas que estão unidas. Foi determinado por uma esmagadora maioria que Teotocos era o título correto para Maria e Nestório foi, posteriormente, afastado de sua posição como bispo de Constantinopla. Bendita sejais, ó Virgem Maria, trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou e virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Saúdam vossa vinda o céu, a terra, o mar, e todo ser que vive em toa o seu cantar. E nós, por vosso sangue remidos como povo, vos celebramos hoje cantando um canto novo. A glória a vós, Jesus, nascido de Maria, com vosso Pai e o Espírito louvores cada dia. Cristo, nascido da Virgem Maria, vós que vos tornaste semelhantes a nós, concedei que nos assemelhemos a vós. Filho da Virgem Maria, tem de piedade de nós. Faça agora o seu pedido à Santa Mãe de Deus. Virgem Mãe de Deus, em vosso seio se fez homem, aquele que não cabe em todo o universo. Salve, Santa Mãe, que destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos dos séculos. Bendita seja a Virgem Maria, que trouxe em seu ventre o Filho de Deus Pai. Amém. Pater noster quias in cielos, santificietul Nome em Tum. Adveni a Região Tum, fiat voluntas Tuas, secuti in cielo e em terra. Pane in mostrum, forti vianum da novis odie, et dimitiis novis de vita nostra. Seculte de nos r подlimitimus diritoribus nosris, ed enos inducas in tentationem, red libera nos a malu. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum. Benedicita tuië mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora para novos pecatóribos, nunca ignora mortes nostre. Amém. Glória à Pátria, Filho e Espírito Santo, secuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Oremos. Concedei, Senhor, que assim como a Virgem Santa Maria concebeu em seu Espírito, antes de conceber em seu ventre o seu Filho descido do céu, também nós, tendo-o recebido na fé, o manifestemos em obras dignas de santidade. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! E até a próxima! Obrigado.